Vamos virar chavinha e vamos falar de dois jogadores aqui Que também o Vasco tem interesse Segundo informou os companheiros do canal Atenção Vascaínos O atacante Martim Orreda do Godoy Cruz Inclusive ele teve uma negociação avançada com o Botafogo Quase concretiza Mas o negócio acabou melando E o Botafogo ainda tem interesse no jogador E Pedro Raul, que teve acertado o salário com o Vasco Hoje é um dos artilheiros, é o vice-artilheiro do campeonato brasileiro E poderia ter pintado no Vasco Mas o clube dele lá, japonês Pediu uma quantia a qual o Vasco não tinha condição de pagar pelo empréstimo Goiás foi lá, fez um esforço, pagou E tem um jogador aí ajudando muito o Goiás Que inclusive briga ali por uma vaga de pré-libertadores Salvo engano, a última vez que eu tinha olhado a tabela Eles estavam em nono no campeonato Com Pedro Raul marcando salvo engano Só no brasileiro já Quinze gols E é um jogador que tá muito badalado Aí especula-se o nome dele já em várias equipes grandes do futebol brasileiro Fato é que o jogador deve sim ser negociado E é mais um que tá no radar do Vasco Qualquer tipo de negociação só vai acontecer Depois que o Vasco confirmar Ou o seu acesso para a primeira divisão Ou, né, Deus o livre O negócio se degringou lá de vez na reta final E o Vasco, né, não ter condição de ir para a primeira divisão Aí você vai poder planejar um elenco para a Série A Ou um elenco para a Série B Que o Vasco consiga nessa reta final agora Voltar a emendar uma sequência positiva E essas duas rodadas serão muito decisivas Mas já é um papo para o próximo vídeo A gente fala de Vasco Cruzeiro E família, antes de vocês irem embora Eu queria lembrar vocês que a gente tem uma parceria aqui com a 1XVet Que hoje é um dos maiores sites de apóstolo esportivo do mundo inteiro E para você que é inscrito aqui no canal Eles estão te dando um benefício, né, de você dobrar o valor do seu primeiro depósito Para todo mundo que, ó, correr ali embaixo no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje Clicar no link e não esquecer de usar o código promocional Mário Vasco Então você que quiser aí, corre lá Como eu falei, se você botar lá R$10, você vai levar R$20 para a sua casa Se você botar R$50, você vai levar R$100 Não é todo dia, né, que alguém aí dá uma moral dessa, né Te dá um prêmio desse de dobrar o valor do seu dinheiro E outra, no final, todo mês, a gente faz o sorteio ali de dois picks Um de mil e outro de mil Para cada um de vocês que fizer o cadastro por lá E usar o nosso código promocional Mário Vasco Então dá essa moral, corre lá Tira proveito aí dessa parceria 1XVet Que já é um parceiro do canal aqui, ó Há muito tempo, como eu falei, é um site que só cresce Muito confiável E você não vai se arrepender de estar fazendo as suas apostas por lá Um grande abraço, saudações vascaínas Não esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever aqui no canal Compartilhar com os amigos vascaínos aí Espalhados pelo Brasil inteiro E bora pra cima, porque Vasco é Vasco O resto é fiasco Vamos pra cima do nosso Vasco Um grande abraço, saudações vascaínas Porque aqui é Vasco Valeu!